No minuto de reflexão de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a misericórdia. Sabemos que existe o mérito e também existe a misericórdia. O que é por mérito, talvez nem precisamos falar, porque já está fazendo por merecer. Mas em relação à misericórdia, quanto tempo mais o Senhor, a Senhora quer ficar alcançando essa misericórdia? Quanto tempo mais Deus precisará dispor desta misericórdia para te ajudar? Às vezes até para conseguir um milagre, uma bênção, um emprego, uma cura, um casamento, um lar, uma família. Quanto tempo mais vamos ficar vivendo de misericórdia de Deus? Será que já não é hora, já não é tempo de vivemos pelo mérito? Afinal, nós temos já um profeta, o último profeta. Afinal, nós temos o consolador da promessa de Jesus. Pense nisso, quanto tempo mais vamos viver de misericórdia?